Fala galera, estamos aqui, eu e o Nick, né Nick? É, tá muito frio, ui! Tá muito frio, nós paramos num posto aqui em Araraquara que tem um helicóptero do Batman, um avião do Batman e um monte de coisa esquisita. Um carro do Batman, não sei lá, não sei, tem uma asa no Batman quebrada, não sei, tá lá? É, você vai mostrar pra gente então? Vou! Então vamos lá! Se você quer entrar, entra lá! Deixa o menino tirar foto, você entra! Olha lá, fica girando aqui ó! Entra lá então! Vai lá, piloto! Vixe, tá ligado o negócio, Nickinho? Uh oh! Manda lá, manda bala, vai! Vai, vai dar uma volta! Au! Vamos lá, vai do outro lado, vou sentar também! Ih, falhar! Vamos lá, estamos aqui na pilotagem! Olha que coisa de louco! Olha o Nickinho, pera aí, vamos ver! Pessoal do céu, ele falou! Estamos aqui dirigindo um helicóptero do Batman! Eu não sei como dirigir tudo aqui! Pode ligar? Pode, liga! Vamos ligar! Não sei como fazer isso! Vai! Vamos lá, piloto! Manda bala! Olha aí, muito louco! Vai! Tem um monte de coisa do Batman aqui, rapaz! Aí, muito legal! Interessante, né? Ele pode ficar aqui! Legal! E olha lá em cima tem um avião, tá vendo? E ali embaixo tem um Fusco, ó! Aqui tem um tratorzinho diferente! Vou mostrar! Vamos ver o resto, Nick? Vamos! Olha um trator aqui, ó! Uh! Trator do Batman! Olha aqui, ó! Olha o Batman Robin dos anos 60 aí! Vamos lá! Ali tem uma frente do Hot Wheels! Vamos ver aqui embaixo primeiro ou lá em cima? Lá em cima, né? Então vamos lá em cima primeiro! Olha lá! Vamos lá! Olha lá! Estamos aqui em cima! Minha mão tá congelada! Minha mão tá congelada! Ali tem um cavalo! Tem um cavalo! E aqui é o avião do Batman! Vamos! Vamos subir no avião do Batman! Ó! A porta por dentro tem o logo do Batman! O que é que tem uma armadura do Batman assim? Tem um alienígena! Alienígena! Olha que da hora, hein! Meu Deus! Oh! Muito legal, hein! Vamos pilotar? Vamos pilotar? Vamos! Vamos! Meu Deus do céu! Eu vou! Olha só que louco, Nick! Eu tô olhando aqui na janelinha e sai tudo! Nossa! Olha lá! Que legal! Que bonito que tá o céu! Vai pilotar? Eu vou! Então vamos pilotar junto! A gente chegou no avião do Batman! A gente tá dentro! Olha! Olha! Muito louco, hein! Niquinho! Olha lá! Dá pra ver toda a carga, bagagem! E olha só o painel aqui! Que coisa louca! Eu vou descer ali! Eu vou botar aqui! Tem todas as coisas aqui! Olha! Tem que parar na UI aqui do avião! Nossa! É coisa de louco isso aqui, né? É! Pensar que isso aqui voa, né? Olha! O avião tá caindo! Vai! Olha a janelinha do avião aqui! Aqui ó! Aqui é a estrada Washington Luís! E aí? Tá muito legal! Muito legal o avião do Batman, né? Olha lá! Tem um alienígena lá quieto! Tem um par de coisa aqui! Olha! Que coisa de louco, né? Não dá pra acreditar que voa, né? É! Pai Léo do céu! Pai Léo do céu! Vou falar, hein! O Batman tem um avião, né rapaz! Olha! Vai ser preso aqui! Eu vou pegar a roupa! Olha! Tá um barulho como se estivesse voando! Olha! E aqui na parte de baixo, pessoal! Tem um carro do Batman! Um Fusca! Nossa! Que legal, hein! É o Batmóvel! É o Batmóvel! É o Batmóvel! Que legal! É o Batmóvel! Que legal! É o Batmóvel! Que legal! É o Batmóvel! primeiro deixa eu entrar aí ó caramba tem duas direção nossa é muito louco né é uma bela engenhoca né ó o banco de trás e tudo que legal e aí tem um fusquinha 53 aqui ó tipo do herb bonitinho em todo reformado placa preta e esse posto é muito louco né olha a estrutura dele e aqui emita um pistão ó ó tem duas rodas atrás muito louco esse batmóvel aqui né o batman é um caminhão vinha que botaram adesivo do batman e aí é muito apertado para mim que que é esse aí aí ó adultos e crianças podem sentar pode sentar sempre aí e aí motorista dá um tchau para a galera e motorista aqui tem um aspirador de pó que imita o r2 d2 do star wars aí ó e aí o nick achou um pouquinho aqui também ó o quinto ator esquisito uma motinha o pessoal o curso que a gente acha uma bambina eu vou deixar o endereço na descrição que que você achou nico é a nossa leitura e não para o e aí tudo bem do pai e aí e aí e aí é e aí e aí